O que que tem a imagem de Deus? Quem que foi criado a imagem e semelhança de Deus? O homem, a mulher. Inclusive o César, que não é um Deus, ele se proclama Deus, mas ele é um homem que vai morrer. Olha só o que que Jesus fez. Irmãos, e essa frase, dizem que Jesus fez uma coisa maravilhosa. Ele desacralizou o poder político. Quando um poder político se arvora de divino, vira um totalitarismo, uma ditadura. Quantos ao longo da nossa história, Hitler, Mussolini e muitos outros, que se achavam meio Deus, onipotentes, podiam fazer tudo. Mandar matar, a raça pura, aquela coisa toda. E quantos ditadores nós vemos na nossa América Latina? É perigosíssimo quando você sacraliza o poder político. A política é um serviço, mas não é uma coisa para você dominar. Jesus não tinha ilusão dos políticos. Não tinha ilusão. Ele fala, os chefes das nações as dominam e as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Infelizmente, muita gente se candidata na política, mas pouca gente quer servir para valer. Muitos se servem da política para si e seus amigos e parentes. Infelizmente, causando um desastre. Porque, irmãos, a política é coisa séria. Dizem que a política é coisa tão séria, pena que fique na mão dos políticos. Porque deturpam tudo. É um serviço e tem que prestar contas aos homens e a Deus. Porque é uma vergonha o que a gente assiste no Brasil. Uma vergonha. Está bom. Essa palavra vem iluminar. Dai a César o que é de César. Os cristãos sempre foram cidadãos exemplares. Pagavam os impostos. Eram pessoas que viviam na sociedade. Eram úteis, eram prestativos, eram serviçais, eram honestos. E sempre tiveram uma conduta exemplar. Só não obedeciam as autoridades quando elas queriam ser adoradas como deuses. Quantos mártires na igreja, antigos e recentes, por não jogarem incenso de adoração aos imperadores. quantos mártires. A igreja só não obedecia-os quando eles queriam alguma coisa contrária à vontade de Deus. Fora disso, leia a carta aos romanos, capítulo 13, o que São Paulo fala das autoridades. Maravilhoso. Que a autoridade está no lugar de Deus, digamos, para fazer justiça, para governar, para o bem da comunidade, da polis. Então, os padres da igreja têm comentários lindíssimos sobre esse evangelho. E um deles, esse Lourenço de Brindisi, um italiano, que ele fala, a César devemos dar a moeda que leva a imagem e a inscrição dele. A Deus, ao invés aquilo sobre o qual é impressa a imagem e semelhança divina, o homem, a pessoa humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tu, ó cristão, és homem, és, portanto, moeda do trono divino. És o dinheiro que leva a impressa a imagem e a inscrição do rei divino. São Paulo, na carta aos romanos, vai dizer, os que foram predestinados também os os fez ser a imagem do seu filho Jesus Cristo. Quando Deus criou você, quando criou a mim, um artista, quando vai fazer um desenho, ele tem uma imagem, um modelo. Ele vai olhando no modelo e fazendo aquele quadro ou aquela escultura. É assim, né? Quando Deus fez você, fez a mim, sabe para quem que ele estava olhando? Sabe em quem que ele estava pensando? No seu filho Jesus. Nesse amor, nessa humildade, nessa sabedoria. nessa bondade. Por isso, irmãos, que Jesus veio recuperar em nós a sua imagem. Porque, se eu quero ser cristão, eu tenho que aprender todos os dias a dar a Deus o que é de Deus. Eu, meu coração, meus pensamentos, meu louvor, tudo. Dar a Deus o que é de Deus. Porque, muitas vezes, e por isso que a pergunta que a gente pode fazer hoje e que essa semana seria maravilhoso se cada dia a gente lembrasse de se perguntar de quem eu sou. Para quem que eu vivo? Qual é o sentido da minha vida? Meus pensamentos, minhas preocupações, minhas ocupações, quem que é o centro da minha vida? Pode ser que eu descubra que não é Deus. Que é o dinheiro, que é uma pessoa, que é o idolatro, que é o endeuso. Quantas pessoas. A gente vê todo dia no noticiário, fulano matou a namorada, matou a mulher, matou... Essa coisa doida. Isso é fruto do que, irmãos? Da idolatria e da incapacidade que as pessoas têm de sofrer. Não aceitam uma perda, não aceitam. O orgulho faz com que a pessoa não tenha capacidade de sofrer. E idolatra os outros, idolatra, e quando perde, não admite e quer destruir. Uma coisa absurda, uma coisa doentia, mas é fruto da idolatria. Por isso, irmãos, é uma palavra para nos libertar. Dai a Deus o que é de Deus, não aos ídolos. da idolatria. Legenda Adriana Zanotto